Ah, que toca aquilo que eu quiser ouvir Pedi para tocar alguma coisa de amor E ela fez o som assim Papapapapapá, papapapapá, papapapapá Papapapapá, papapapapá Papapapapá, papapapapá Encontrei uma corneta mágica Que toca aquilo que eu quiser ouvir Pedi para tocar alguma coisa de alegria E ela fez o som assim Música Que toca aquilo que eu quiser ouvir Pedi para tocar alguma coisa de amigo E ela fez um som assim Papapapapá, papapapapá, papapapapá Papapapapá, papapapapá, papapapapá Encontrei uma froneta mágica Que toca aquilo que eu quiser ouvir Pedi para tocar alguma coisa de amigo E ela fez um som assim Papapapapapapá, papapapapapá Papapapapapá Obrigado.